Agora vamos aos destaques do portal RCN67, acessa aí www.rcn67.com.br Beatriz Benedetti chega aqui comigo aqui para trazer os destaques dessa manhã de segunda-feira em nosso portal. Bia, no início do programa eu falei daquele tamanduá que foi preso em uma armadilha ilegal lá na Cascalheira, mas parece que tem um projeto para essa região aqui na nossa cidade, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia Israel, é isso mesmo. A Cascalheira então agora está com um projeto de visitação para todos os três laguenses que gostam de ir lá, não é mesmo? E aproveitar a semana, o final de semana. Então esse é o nosso primeiro destaque do portal RCN67 de hoje. A Prefeitura então vai iniciar este projeto. Apesar da região ainda não ter uma estrutura adequada, como você disse, muitas pessoas gostam de ir lá e estar frequentando a Cascalheira. Mas muitas pessoas que vão lá acabam deixando uma grande quantidade de lixo em alguns locais inapropriados e também eles acabam desrespeitando a fauna e a flora da região, que foi o caso do tamanduá que a gente viu com a armadilha, né? Que ficou machucado. Ainda bem que a equipe do meio ambiente já estava fazendo a fiscalização e conseguiu encontrar o animal e agora ele vai ter, né? Tomar os devidos cuidados para depois ser solto novamente em seu habitat natural. Mas é por conta desses incidentes que tem e por conta das pessoas irem lá. Então agora a gente vai estar, a Prefeitura lançou esse projeto e com o objetivo então de melhorar a conservação, né? A elaboração desse projeto, ele vai ter um centro de visitação com sanitários, uma área de convivência auditório, uma plataforma de observação onde terá uma vista panorâmica para o rio Paraná e também das lagoas existentes na região. E o complexo de visitação será denominado Parque da Cascalheira. Então já está aí começando as obras, estão vendo como que podem ser feitos para ter esse projeto e a Cascalheira agora ser aí um local de visitação adequado para todos os três lagoenses, Israel. Muito bem, dona Beatriz. Já foi na Cascalheira, Bia? Já, há muito tempo atrás eu ia com o meu irmão e a gente ficava andando lá, uma memória muito boa que eu tenho. Pois bem, eu amo ali aquela região, principalmente pela prática do esporte. Quero até aproveitar aqui a sua participação, mandar um abraço para o pessoal do grupo Reviva Cascalheira que todo domingo, viu, dona Mari Verdana, convida a senhora para fazer trilha lá e a dona Mari Verdana não vai. Mas enfim, um abraço para o grupo Reviva Cascalheira. Agora, Bia, no intervalo aqui do programa, a Mari estava me perguntando, Israel, você sabe a data que volta às aulas aqui em Três Lagoas? Eu falei assim, não, mas a Beatriz sabe. Volta às aulas da Rede Estadual, é isso? Isso mesmo, Israel. A gente sabe aqui que a gente tem todas as informações no nosso portal RCN67, então qualquer dúvida é só acessar o portal que lá vai estar tudo certinho explicado. Então a gente vai agora para o nosso segundo destaque, que é justamente o que você falou. Então começa nesta segunda-feira a última etapa de efetivação da matrícula da Rede Estadual de Ensino. O período é que abriu agora, ele segue até sexta-feira, dia 20, e vale para os estudantes que foram pré-matriculados entre o dia 9 e o dia 13 de janeiro. Nessa etapa, os pais ou responsáveis devem ir até as unidades escolares designadas para efetivarem a matrícula, garantindo a confirmação no ano letivo que inicia no dia 13 de fevereiro. Então os estudantes ainda têm mais algumas semaninhas aí de folga, aproveitar bastante essas férias, inclusive aqui em Três Lagoas, como foi uma reportagem mais cedo, tem o curso na Casa do Artesão, que eles estão disponibilizando. Então aproveitar esse restinho de férias, porque dia 13 de fevereiro começa já o ano letivo. E para saber qual é a escola que o aluno foi designado, basta consultar a publicação disponível no portal da matrícula digital, que está no nosso portal RCN67, então é só você acessar o link, você vai saber qual escola foi designado e daí fazer a matrícula para começar o ano letivo de 2023, que já está aí, já está começando. A parte boa, né Israel, acho que você concorda comigo, que se os alunos não gostam da escola, mas pelo menos vão encontrar os amiguinhos, vão ter bastante diversão aí agora para o resto do ano. É, eu gostava da escola, eu gostava. Não fui um bom aluno, mas eu gostava sim de frequentar a escola, fiz bons amigos, ô tempo bom, hein? Aproveita, viu gurizada, aproveita, porque o tempo passa assim, ó, voando. Depois dá uma saudade do tempo da escola. Bia, obrigado pela sua participação com os destaques aí do portal RCN67. Amanhã a senhorita estará de volta aqui a nossa repórter do digital. Obrigado, Bia. Obrigada, Israel, e até amanhã.